Sofre, a tua dor desenhada em ti Sofre, sofre, como eu sofre por ti, tá bem Sofre, e a dor vai tirando as vidas Amar, com o que eu me perdoe Amém, como ninguém te amou, meu querido E de um minogesto adorei e esqueci da própria vida Minha filha, uma das que em troca não esqueci Das rostas, das orquídeas, das violetas E um garampadinho Estraída no vento e luxuoso E cresceria brilhante Não deixasse, manchasse minhas flores Meu querido, eu me perdoe E agora, agora o que eu me perdoe E vejo eu me perdoe E eu me perdoe E será feliz Música 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 Música